Maravilhosa notícia, excelente notícia, a melhor notícia deste final de ano para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Eu preciso trazer essa excelente notícia, está confirmado, confirmadíssimo, governo em transição conseguiu aumentar o valor e até 1320 vai estar na sua conta trabalhador, na sua conta trabalhadora. Vou trazer essa explicação para vocês, quem vai receber, inclusive vou deixar aqui uma tabela para vocês, já já, uma tabela sobre os valores que os trabalhadores irão receber sobre o pagamento do PIS-PASEP, do abono salarial que já tem calendário, já foi definido o calendário e agora nós temos um novo valor. Que boa notícia, um valor maior que, claro, proporcional à quantidade de meses que você trabalhou em 2021. Este calendário que saiu, pessoal, é para o pagamento do ano base 2021. E o valor que era de 2.212 agora em 2022, depois foi editado a medida provisória para 1.302, agora com a PEC da transição o valor elevou mais ainda, 1.320 para janeiro de 2023, a partir do dia 15 de fevereiro de 2023, vai até o dia 17 de julho de 2023, o pagamento do PIS do abono. O que você acha desse total de 1.320? Deixe aqui nos comentários. Vamos ajudar o nosso canal a continuar crescendo? Esmaga o dedo no like e se inscreva aqui embaixo, nesse botão preto, tem inscrever-se, se inscreva no canal, assim você fica por dentro de tudo. Olha aqui, gente, vou deixar na tela para vocês aqui, olha, a proporcionalidade dos valores do PIS, do abono do SPASEP 2021. Começando aí com R$110,00, para quem trabalhou pelo menos 30 dias, pelo menos 30 dias registrado, em 2021, vai receber R$110,00. E aí segue, gente, se a pessoa trabalhou pelo menos 12 meses em 2021, ou seja, trabalhou o ano inteiro, vai receber R$1.320,00. Vou deixar a tabela aqui, você dá um print, pode voltar o vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Vamos ajudar, levar esse conteúdo para frente e ajudar milhares de trabalhadores. Começa no dia 15 de fevereiro, o calendário já trouxe aqui para vocês, faltava trazer aqui a proporcionalidade dos valores. Está aí na tela, deixa nos comentários quanto tempo você trabalhou com carteira assinada e se você tem direito. Se você não trabalhou com carteira assinada, pessoal, o link está aqui embaixo, um pequeno artigo que eu deixei para você, para você poder rever esses valores, para você que trabalhou sem carteira assinada, você vai ficar prejudicado agora, não vai conseguir receber. Então, para você saber mais desse universo do trabalho sem registro, o link está aqui embaixo, tem um textinho aqui para você ficar por dentro do trabalho sem registro. Forte abraço e até o próximo vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.